Olha aí Dicostec, cheguei com precisão aí, estou gostando bastante, roda vários jogos, Valorant GTA, PUBG, Fortnite, roda tudo de boa, só depois vou acrescentar mais memória nele, SSD, para quem gosta de futuramento também vou acrescentar uma placa de vídeo, mas vale aí pela indicação, pode comprar aí, sem medo. Obrigado.